O que é o Marmitex da Ibonete? O que é o Marmitex da Ibonete? Em 2005, zona rural da cidade, havia um Monza SL 89 com placas de Campos Altos Minas Gerais abandonado. A equipe de policiais composta pelo Sargento Salgado e o Sargento Naves foram até o local e constataram que o Monza foi furtado anteriormente. Diante aos fatos, o veículo foi removido para o pátio credenciado para ser restituído ao seu proprietário. Provavelmente os bandidos abandonaram o veículo por ali, deve ser da região. Quando abandona carro assim na região, é das proximidades, fica mais perto aí para os caras irem embora. Eles não vão pegar um veículo longe e trazer para depois aí abandonar esse carro. Isso aí não é provável de fazer isso. Bom, podemos voltar daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Um bom dia a todos que acompanham aí a nossa transmissão ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiba TV. Volto daqui a pouquinho com um veículo que pegou fogo na rodovia. Já volto, pessoal. Neivaiano Materiais para Construção Aperta aos domingos e feriados das oito ao meio-dia O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. O Natal de Luz chegou Guaxupé iluminou Venha participar com a gente da abertura oficial do Natal de Luz de Guaxupé. O maior Natal de Minas Gerais Sábado, trinta de novembro Com a chegada do Papai Noel às vinte e uma horas em frente ao Teatro Municipal E a apresentação especial da Orquestra Facmol Vai ser um momento mágico Venha e traga sua família Natal de Luz Mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé Agradecimentos a todos os seus sonhos em Brasileiro de Brasileiro de Guaxupé Obrigado.